Eu sou Sofia Craveiro, como está? Sou diretora do Banco Interpremier e gostaria de lhe apresentar os nossos serviços na primeira pessoa. Na primeira pessoa, porque sabemos que não há duas pessoas iguais. É para lhe prestar um serviço personalizado que concebemos o Banco Interpremier. Conosco será sempre a primeira pessoa a ser atendida e será a primeira pessoa em que pensamos ao criarmos novas soluções. Na primeira pessoa, pela relação de confiança com o seu gestor-premier, que será o seu contacto privilegiado no banco. O seu braço direito, que o ajudará a planear a sua vida financeira para que possa tomar as melhores decisões. Na primeira pessoa, porque sabemos que para si há mais pessoas que estão em primeiro lugar. Com soluções que se adaptam à fase de vida de cada um, pais, filhos, avós, todos podem beneficiar com as vantagens da família Banco Interpremier. Por isso, se quiser um banco a trabalhar para si e para os seus, entre em contacto connosco. Teremos todo o gosto em falar consigo, na primeira pessoa.